Entrevista com o zagueiro da equipe do Botafogo, Erickson, a primeira pergunta. Gostaria que você comentasse essa sua fase atual com a camisa do Botafogo, ganhando a titularidade com mais dois zagueiros. Boa tarde. Bom, é um bom começo para mim, questão de time profissional. Eu estava precisando disso e hoje fico muito feliz em estar fazendo parte do grupo. De titular, mas ainda não é nada certo. Tem muitos jogos pela frente, eu quero continuar, quero me manter titular, mas tenho que trabalhar muito para isso. A próxima pergunta, Erickson. Este esquema de três zagueiros é o assunto mais comentado no Botafogo desde o Paulistão. O zago era criticado por jogar assim. O Bayern chegou, mudou e não deu certo e teve que recorrer aos três zagueiros para dar certo. Você acredita que as características dos jogadores deste elenco é para três zagueiros ou uma simples coincidência? Cara, é uma simples coincidência, porque todos os atletas aqui trabalham em qualquer formação. Então, se está dando certo é porque acho que é uma escolha do professor e ele está tendo ciência de que isso está sendo melhor para o grupo. Ao momento que ele decidir também mudar, eu tenho certeza que o grupo tem jogadores apropriados para isso. A terceira pergunta, Erickson. O Botafogo vai enfrentar um adversário que conquistou apenas uma vitória jogando em casa. Você acredita em um jogo de muita pressão por parte do Campinense? E como está encarando a partida? Eu acho que vai ser um jogo de muita pressão, sim. E estamos encarando a partida, eu particularmente, com muita concentração, porque a gente indo para lá, são três pontos importantes que a gente vai em busca. Então, não dá para ir com salto alto, tem que pezinho no chão, mas o que a gente vai buscar é isso. Tenho certeza que do lado de lá também pode ter uma pressão, só que a gente quer buscar a vitória. Então, é, né? Nossa. A próxima pergunta, Erickson. Você está passando pela sua maior sequência de jogos em sua carreira como atleta profissional. Acredita ainda que pode render mais com a camisa do Botafogo? Ou já se considera hoje um titular absoluto da equipe? O que você enxerga que precisa melhorar para ajudar o Botafogo? Titular absoluto, não. Como eu disse, eu vou trabalhar muito para continuar jogando, mas a gente tem um elenco muito qualificado, então não dá para me acomodar. Eu tenho que estar sempre no meu melhor, no meu melhor nível. É óbvio que eu tenho muita coisa para melhorar. Eu estou jogando, mas eu sei que eu tenho muita coisa para melhorar individualmente também, coletivamente, que eu possa aprender mais a falar, a passar informações dentro do campo, que vai ajudar meus companheiros. E é isso. A última pergunta para você, Erickson. O adversário de domingo está na zona do rebaixamento. O técnico dele escolhe risco de ser demitido e haverá um bicho especial para o campinense se livrar do rebaixamento. Quais são os cuidados que o Botafogo deve ter em um jogo perigoso como este? Todos os cuidados. A gente não pode cair em uma pressão também. A pressão está do lado de lá, como você falou. Então, a gente tem que fazer um jogo consciente, não entrar na pilha dos caras. ser intenso como a gente vem sendo nesses últimos jogos e buscar sempre o gol, não ficar só se defendendo e procurar fazer com que a pressão continue do lado de lá.